Música Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho tem início a 26ª sessão ordinária. E hoje no grande expediente há 102 itens. São 45 requerimentos para serem discutidos e votados e 57 projetos para serem deliberados às comissões permanentes do Legislativo, onde eles são analisados e recebem pareceres. Já na ordem do dia são 14 itens e 8 deles já tem os pareceres das comissões e podem ser votados aqui em plenário. Um dos destaques é um projeto permitindo que pessoas no aspecto autista possam entrar e permanecer em qualquer local, portando utensílios e objetos de uso pessoal e alimentos para consumo próprio. Outro item que pode ser votado é um projeto da Prefeitura que concede isenção de PTU a quem recebe o benefício pela LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Então deixe de conferir daqui a pouquinho aqui no plenário, sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Legislativo. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 26ª sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Abertura do Legislativo Passemos ao pequeno expediente, agradecer a todos os funcionários da casa, todos os assessores que nos acompanharam no final de semana nos trabalhos da casa, parabéns aí, obrigado por dar andamento com celeridade a todos os trabalhos, inclusive o autógrafo que subiu no mesmo dia, doutor Lárcio de Santos. Com a palavra a vereadora Janete Rocha, esposa do ex-prefeito Pietá. Senhor presidente, eu quero responder ao senhor que eu não sou casada há poucos dias com o Eloy, muito me orgulha e, aliás, é o que está disparado na frente, vai ser o próximo prefeito contra o seu voto. Quero deixar bem claro que a nossa união não foi dando pipoca para os macacos e nem assistindo filme. Nós nos unimos na política. Eu conheci o Eloy por causa de um 1º de maio clandestino, em 1971, muito me honra disso. Nós dois somos militantes, ele me respeita e eu também, apesar de podermos ter divergência. Divergência, mas divergência não é intolerância e não é também nenhuma forma de machismo, porque ele não é, e por isso que eu gosto dele. Então, o senhor me deu oportunidade de eu dizer que o Eloy Pietá está na frente das pesquisas e vai continuar. Parabéns, Eloy Pietá, parabéns, bem. A segunda questão que eu gostaria de falar é que ontem nós tivemos a caminhada no Bosque Maia de combate ao abuso e à exploração sexual organizado pelas brades. Eu caminhei, e é muito importante, mas aproveito para cobrar do prefeito, porque pela primeira vez, apoiada pelo vereador, presidente da Comissão da Criança e Adolescente, nós aprovamos um projeto que se tornou Lei 9.706 de 2021, que cria protagonismo da prefeitura com as entidades civis, com os conselhos, para redução da violência ou abuso sexual da criança e adolescente da nossa cidade. Infelizmente, mas como ele já está saindo mesmo, nunca colocou em prática. E essa lei foi aprovada em 2021, mas ele não gosta de ser gestor mesmo, então é normal, mas não adianta aprovar leis e não criar um trabalho das secretarias, que é a nossa proposta, o vereador Wellington pode vir falar, que integrando as secretarias, as organizações sociais, aos conselhos, ao conselho tutelar, para que reduza a violência e o abuso sexual, e um dia esperamos que termine com isso, porque é uma vergonha o que está ocorrendo nessa cidade, e a região dos Pimentas é uma região que tem havido muitos casos dessa questão. Aproveito para dizer que nós não podemos esquecer o caso da Araceli, que foi estuprada, morta e queimada, para não deixar vestígios, e isso ocorreu no Espírito Santo, mas aqui também nós temos casos que não chegam ao extremo de queimar, mas de matar sim, porque quem mais sofre violência sexual são crianças e são bebês, porque não podem identificar o seu agressor. Então, esse mês de maio não é só o dia 18, aliás, todo dia deveria ser dia de combate a esse tipo de exploração e abuso sexual. Nos 38 segundos que me restam, eu gostaria de falar sobre um evento que eu fui ontem na Praça Estrela, o samba na Praça, o samba pé de passagem, como dizia nosso querido Moisés da Rocha, o samba é a raiz e tem a raiz no povo negro, e eles fazem uma roda de samba onde todo mundo canta, dança, e uma das reivindicações que eu vou colocar como indicação é que tenha no espaço também banheiros químicos. Senhor presidente, o senhor precisa de ir lá na próxima roda de samba, eu vou convidá-lo para o senhor agilizar junto com o gestor que esqueceu que é, o Gute, que cultura também é samba e é popular, e o samba na praça merece respeito. E o samba não pode parar. Eu vou estar lá com minha esposa, minha esposa que dança bem. Eu também. E faço questão de participar, vereadora. Com a palavra, vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, senhores assessores que se encontram aqui presentes nessa casa, bem, presidente, eu venho novamente a essa tribuna para falar agora do DEPAM, como sempre, vou falar de uma senhora chamada Daniela Costa de Abreu Franco, supervisora de castração. Simplesmente essa senhora é supervisora da castração do Departamento de Proteção Animal dessa cidade. Há denúncias muito sérias contra essa senhora. Diz que essa senhora está incluindo na lista de castração vários nomes e pessoas favorecendo várias pessoas de uma forma completamente regular. Só o registro, só essa senhora que tem autorização, que tem a senha do cadastro. E só essa senhora cadastrou milhares de pessoas. Senhora Daniela, a senhora foi convocada, convidada, aliás, vai estar presente aqui na Comissão de Funcionalismo Público. Espero que a senhora venha, pois a senhora não vim. a senhora aqui, a senhora não vai, pode até não vim. Mas, no Ministério Público, a senhora vai ter que ir. Sentar no banco lá, a senhora vai ter que ir lá. Aqui a senhora pode fugir. Mas lá, a senhora não irá conseguir fugir. A senhora vai ter que explicar direitinho esse monte de nome, desse monte de castração. E quem autorizou a senhora a fazer essas castrações? Senhora Daniela de Castro de Abel. É uma vergonha. A gente vê vários munícipes tentando fazer, castrar os seus animais, e não consegue castrar. E sendo que a senhora, que devia estar lá, bazelar, zonarar, bazelar, a vossa excelência não está lá, bazelar. A vossa excelência está lá para fazer coisa errada. Que coisa feia, doutora Daniela, dona Daniela. Costa de Abreu Franco. Quarta-feira, aguarda a vossa excelência aqui, para a vossa excelência na comissão de funcionalismo, explicar. E se acaso a vossa excelência não vir aqui, pode ter certeza que lá no Ministério Público a senhora vai ter que explicar, viu? Contrate um advogado muito bom, pois a senhora vai precisar. É esse recadinho que esse virador tem que dar para a vossa excelência, viu? Vamos trocar isso aí, vai. Tendo em vista não haver mais oradores inscritos no pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde temos dois oradores inscritos. com a palavra o senhor Felipe Hilton Paiva Santos, por dez minutos, para falar sobre o apoio à PEC, que visa garantir a sustentação oral dos advogados nos recursos, principalmente perante ao STF. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente da Câmara, na qual cumprimento todos os presentes, todos os vereadores aqui presentes, população, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu venho aqui trazer um assunto de certa relevância para a nossa cidade, não só para a advocacia de Guarulhos, mas como a advocacia como um todo em todo o país. A gente hoje conta em Guarulhos com mais, quase, oito mil advogados na cidade e a gente tem tido dificuldade de atuação nos tribunais, onde, costumeiramente, de forma reiterada, a gente tem tido negativas do senhor ministro do STF, senhor Alexandre de Moraes, entre outros, em negar a sustentação oral do advogado perante aquele tribunal, perante também o TSE, Tribunal Eleitoral, e, tendo essa postura, também o STJ tem feito e seguido da mesma forma. O que faz com que a advocacia não consiga fazer a sustentação oral dos seus recursos perante o tribunal. E qual é o perigo nisso? Eu pergunto a vocês. Qual o perigo nisso? A advocacia silenciada não consegue trabalhar e defender a população. Quando a gente apresenta um recurso no tribunal, a gente vai até ele também sustentar nossas razões de forma a explicar ali aos desembargadores os pontos relacionados àquele requerimento, àquele recurso que está sendo colocado para que a gente possa, de certa forma, convencer ou, no mínimo, ter, em última ótica, a ampla defesa garantida como prevê a Constituição Federal. E aí, quando a gente tem a negativa de sustentação oral, quem sofre com isso é o cidadão. Aqui, como temos inúmeros professores, inúmeros advogados, inúmeros vereadores que, possivelmente, presidente, pode também precisar de uma sustentação oral lá no tribunal e ser negado. O vereador, o advogado, sai da cidade de Guarulhos, viaja até Brasília, trabalha no recurso, estuda a causa e lá, de forma arbitrária, a gente tem os ministros de forma assim, vereador, negando o recurso. Simplesmente, não vai fazer e ponto. E aí, tudo, a gente percebe que vai por água abaixo. a nossa condição de advogado fica limitada, vereadora, doutora Marcia. E aí, a gente tem uma garantia, a lei federal 8906, a lei federal que trata do estatuto da advocacia, ela prevê, o advogado pode sustentar oralmente as suas razões e todos os recursos. Aí vem o STF, vereador, e faz um regimento interno que para ele é acima da lei. ele diz que não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravos, embargos declaratórios, argüição de suspeição e medida cautelar. Simplesmente, ele diz por quê? Porque a nossa pauta tem que andar. A gente não vai ficar esperando o advogado falar na nossa orelha porque a gente não vai nem dar atenção porque não vai mudar o resultado do recurso. Simplesmente isso, em outras palavras. Está certo? Então, quando a gente fala de uma situação como essa, vereador, a gente vem aqui pedir o apoio dessa Casa de Leis ainda com limitação geográfica e da matéria relacionada à Brasília, mas com a preocupação que essa Casa tem, a preocupação que essa Casa tem não só com a cidade de Guarulhos, mas como que isso está se aplicando no Brasil. Porque aqui temos vereadores que estão aqui atuantes na cidade e amanhã estarão em Brasília também. Por isso que essa preocupação já tem que partir a partir de agora. Nós estamos aqui nessa Casa, neste momento, pedindo apoio aos senhores vereadores para apoiar o envio de uma moção de apoio até Brasília, até o Congresso Nacional, até o Senado Federal e também à Câmara dos Deputados para apoiar a PEC, Proposta de Emenda à Constituição, que a OB Federal protocolou na Câmara dos Deputados, no Senado, em abril de 2024, para acrescentar no artigo 133 da Constituição Federal que é indispensável o advogado da aplicação da justiça, que o advogado terá direito a fazer a sustentação oral nos seus recursos, defendendo a população, defendendo o direito e prestigiando o princípio da ampla defesa. Porque é ali que vai encontrar muitas vezes onde tem erros nos processos. É ali que vai encontrar muitas vezes onde aquele desembargador que não é o relator, ele consiga entender que aquele recurso está pendente, sim, de posicionamento divergente, posicionamento diferente do que o relator está propondo. Desta forma, eu preparei aqui, senhor presidente, de maneira prévia, creio eu que a Câmara, aceitando a proposta, ela irá ter a sua formalidade para que isso vá até Brasília. mas eu preparei aqui uma moção, uma moção de apoio, uma moção de apoio a essa proposta de emenda à Constituição encaminhada pela OAB Federal para que a gente possa aqui dizer em Brasília que a Câmara Municipal de Guarulhos, que os vereadores aqui presentes estão do lado da população, estão garantindo aos advogados, às advogadas da nossa cidade de Guarulhos, que hoje contamos com quase 8 mil advogados e advogadas, estão garantindo o seu direito livre de exercício profissional, porque quem vai ganhar com isso, quem vai ganhar com isso ao final é a população, quem vai ganhar somos nós, porque quando nós estivermos aqui precisando de um recurso, quando tivermos uma necessidade de saúde, doutora Márcia, quando estivermos ali precisando de um recurso para um parente nosso fazer um tratamento que está sendo negado perante um convênio médico e apoiarmos e ali protocolarmos um recurso, nós não teremos como, até a última fala, teremos como garantir esse direito à saúde para que possamos ali trazer à população o que a gente pode em relação ao nosso direito de defesa, em relação ao nosso direito de ampla defesa. A advocacia calada é a mesma coisa de calar o próprio cidadão. Então, eu agradeço aqui a oportunidade, senhores vereadores, público presente, pela oportunidade de falar aqui com vocês, senhor vereador, senhor presidente da Câmara desse ano, eu venho aqui agradecer mais uma vez e gostaria de registrar aqui, senhor presidente da Câmara desse ano, a entrega simbólica, ainda que seja verificado a pertinência e a aceitação dos nobres pares dessa casa, o envio, eu gostaria de registrar a entrega para você, neste momento, essa moção de apoio a essa PEC. Vamos registrar, vou encaminhar a cópia para todos os vereadores, tá bom, doutor? Eu faço questão de encaminhar para todos os vereadores. Obrigado, presidente, e volta a dizer aqui, a advocacia calada é a mesma coisa de silenciar o direito do cidadão e cidadã. Suspendo por dois minutos para que eu possa receber o documento. Reaberto os trabalhos, com a palavra o senhor José Ramos de Moraes por dez minutos para falar sobre os trabalhos desenvolvidos na AMEN, Associação das Mulheres em Movimento e o tema principal do evento do dia 18 de 5 de 2024, Maio Laranja, Dia Nacional do Combate ao Abuso e a Exploração Sexual Infantil. Convido para usar a tribuna o senhor Feliz, não, José Ramos de Moraes. Não havendo mais oradores inscritos na tribuna livre, passamos ao grande expediente. Questão de ordem, vereadora Janete. Senhor presidente, nesse momento eu gostaria de pedir um minuto de silêncio e prestar toda a minha solidariedade aos familiares do jovem David Henrique que foi de uma forma trágica assassinado e a comunidade toda da Ponte Alta, seus familiares e amigos estão totalmente abalados sem entender o porquê do crime. Então, a essa família enlutada eu gostaria a sua mãe o seu pai os seus avós seus tios e amigos eu gostaria de pedir um minuto de silêncio e essa forma de morte é muito dolorosa para a família aproveito para mandar o meu abraço afetuoso e dizer que esse crime tem que ser apurado. defiro o pedido de vossa excelência um minuto de silêncio. o pedido de silêncio e E aí E aí No meio do vereador Danilo Gomes Adoc para secretariar os trabalhos. Encontra-se sobre a mesa as atas das seguintes sessões. 19ª sessão ordinária de 22 de abril de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 20ª sessão ordinária de 24 de abril de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 21ª sessão ordinária de 29 de abril de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 21ª sessão extraordinária de 24 de abril de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 22ª sessão extraordinária de 24 de abril de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. 23ª sessão extraordinária de 24 de abril de 2024. Está aberta a palavra. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Tendo em vista o término do prazo ocorrido em 23 de abril para os senhores e vereadores aderirem à frente parlamentar católica instituída pela resolução número 461 de 2024 e a formalização de suas participações através de termo de adesão, informo que os vereadores Wesley Casaforte, PSB, Romildo Santos, PSD, Rafael Acosta, PSD, Ticiano, PSD, doutor Laércio Sandes, União Brasil e Danilo Gomes, republicanos, aderiram à frente parlamentar católica. Solicito aos mesmos que reúnam-se e escolham entre si o presidente e o vice-presidente, conforme disposto no artigo 5º da resolução 461 de 2024 e após comuniquem essa presidência. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Wesley Casaforte. Senhor presidente, tendo em vista a resolução da frente parlamentar católica, em momento anterior já foi reunido com os colegas vereadores já mencionados por vossa excelência e foi definido, então, que este vereador estará como presidente à frente parlamentar católica, o vereador Romildo Santos estará como vice-presidente e os demais irão comparar como membro. Registrado, vereador. Obrigado, senhor presidente. Item primeiro, o senhor secretário para leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento de informação 71-2024. Emenda, solicita cópia de inteiro teor do processo administrativo número 56-536-2023. Autor, Edmilson Souza. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado e encaminho. Item segundo, leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 72-2024. Emenda, informações sobre contratos firmados entre a Prefeitura e a empresa Wagner Borges Dias M. Autor, Leandro Dourado. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Item terceiro. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação 73-2024. Emenda, informações sobre a paralisação de serviço de limpeza no PA Bom Sucesso no dia 17 de 4 de 2024. Autor, Janete Rocha Pietá. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Em, encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Item quarto. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 74-2024. Informações sobre pavimentação asfáltica para toda a extensão da Rua Santina, no bairro Recreio São Jorge. Autor, vereadora Marcia Tasquete. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Em, encerrada a votação, aprovado e encaminhe-se. Item quinto. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação 75-2024. Informações a respeito de um animal da raça Rottweiler, chamado Mauro, que se encontra no DEPAM. Autor, vereador Geleia. Em discussão. Em, encerrada a discussão. Para discutir, vereador. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item sexto. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação 76-2024. Informação sobre a falta de médicos na UBS Soínco. Autor, vereador Rafael Costa. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item sétimo. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação 77-2024. Informações sobre a observância da Lei 14.133-2021. Em relação à responsabilidade em vigilando nos contratos de prestação de serviços firmados pelo Poder Executivo e suas secretarias. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão. É encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. É encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item oitavo. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação 78-2024. Informações tributárias e de cadastro sobre o imóvel localizado na rua Jaiminho 28, centro de Guarulhos. Autor, vereador Danilo Gomes. Em discussão. É encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. É encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item nono. Leitura, discussão e votação. Requerimento de informação nº 79-2024. Informações sobre as emendas de verba orçamentárias encaminhadas ao município de Guarulhos pelo deputado Jorge Wilson, xerife do Consumidor. Autor, vereador Danilo Gomes. É encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pela ordem, presidente. Para discutir? Eu peço aí para o presidente o item 9, que mandem a cópia para o meu gabinete. Estamos em votação, vereador. Já em momento oportuno, eu já defiro o pedido de vossa excelência. Obrigado. Encerrada a votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Defiro o pedido do vereador Sérgio Magno. Item nono. Item nono. Encaminhado ao gabinete. Assim que chegar a resposta. De vossa excelência. Item décimo. O senhor secretário para a leitura. Leitura, discussão e votação de requerimento de informação número 80-2024. Informações sobre a falta de atendente no SUS, na UBS, Cumbica, Mário Maca. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 81-2024. Informações sobre o imóvel que se encontra ocioso na avenida Alfredo Barbosa 509, Jardim Rosana. Autor, vereadora Sandra Gileno. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 82-2024. Informações sobre a quantidade de vacinas e testes de Covid e dengue no município de Guarulhos. Autor, vereador Leandro Dourado. Em discussão. Para discutir, vereador Edmilson Souza. Discutir? Está rouco, não é, vereador? Final de semana puxado. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 83-2024. Informações sobre entidades conveniadas que prestam o atendimento nas creches e pré-escolas do município. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. É encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação número 84-2024. Informações referentes à retirada das vagas de idosos em frente ao Hospital da Criança. Autor, vereadora Janete Rocha Pietá. Em discussão. Para discutir, senhor. Leitura Janete. Rocha Pietá. Rocha Pietá. Isso, agora marca meu tempo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assistem, eu não vou falar sobre todos os requerimentos, mas alguns eu quero ressaltar. A questão do idoso, nós deveríamos ter um respeito profundo à questão do idoso. E eu recebi no meu gabinete essa denúncia de que as vagas frente ao hospital da criança foram, da Zona Azul, foram retiradas. Ora, alguns vão dizer assim, mas eles são idosos. Eu, ontem, encontrei uma idosa que está cuidando de dois netos. Então, não tem justificativa. A lei já garante que a Zona Azul tenha o estacionamento garantido para a pessoa idosa. Então, o que eu gostaria de colocar aqui é que a administração, ô Gute, respeite o idoso, me dê uma resposta e volte a ter a Zona Azul para o idoso. Não pense que o idoso não está trabalhando. Normalmente, a maior parte dos idosos, eles é que cuidam dos filhos, dos netos, que é filho dos filhos. Então, frente a isso, e não dá para justificar, tem vaga, próximo, mas se eles tinham, nós queremos saber por que tirou, porque os idosos são muito ociosos dos seus deveres e dos seus direitos. Por isso, eu estou, nesse momento, conclamando que volte a ter a Zona Azul no local que tiraram. Muito obrigada, senhora presidente. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 85, 2024. Informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e o consórcio Guarulhos Luz. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 86, 2024. Informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Guarulhos Saúde SPESA. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 87, 2024. Informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Betaclin e Serviço. LTDA. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 88, 2024. Informações sobre o contrato entre o consórcio LocGru e a Prefeitura. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 89, 2024. Informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa A3 em Engenharia. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 90, 2024. Informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e o consórcio Repave. Guarulhos. Gru. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 21. Leitura, discussão e votação. Requerimento e informação nº 91, 2024. Informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e o consórcio Guarulhos Sustentável. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 92, 2024. Informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa vigente Construções. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 93, 2024. Informações sobre o contrato firmado entre a Prefeitura e a empresa Florestana Construções e Serviços. Autor, vereador Lucas Sanches. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. E os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 24. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 94, 2024. Informações sobre as obras de reforma e revitalização do ginásio poloesportivo Pascoal Tomil. Autor, vereador Rafael Costa. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 25. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 95, 2024. Informações sobre a falta de enfermeiros na UBS Soínco. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contratos se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. Item 26. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 96, 2024. Informações sobre a falta de agente comunitário de saúde na UBS Soínco. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Item 27. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação nº 97, 2024. Informações sobre a linha de ônibus 431 Paes de Barros, da STT, Secretaria de Transporte e Trânsito de Guarulhos. Autor, vereador Rafael Acosta. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. É encerrada a votação. Aprovado, encaminhe-se. Passar um comunicado da Casa a todos os vereadores, a todos os funcionários, público que nos assistem através da TV Câmara e das redes sociais. A Câmara Municipal e a Cufa Central Única das Favelas Guarulhos realizam campanha de arrecadação de água potável para as vítimas de enchentes do Rio Grande do Sul. A Câmara Municipal de Guarulhos, em parceria com a Central Única das Favelas, está realizando uma campanha de arrecadação de água potável para vítimas das enchentes que estão atingindo o estado do Rio Grande do Sul. A partir desta segunda-feira, dia 25, todos os cidadãos que quiserem ajudar podem trazer suas doações à sede do Legislativo, de segunda à sexta, das 8 às 18 horas. Para que as doações cheguem às famílias atingidas, a Câmara procurou a Central Única das Favelas, a Cufa, organização não governamental com atuação nacional e ampla. Experiência em campanhas de doações e ações com mão de obra voluntária. A Cufa Guarulhos irá receber os donativos arrecadados, realizar a prestação de contas e cuidar da logística e transporte para que a água potável chegue às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A campanha conta também com o apoio do Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal de Guarulhos, que está mobilizando os trabalhadores do Legislativo a contribuírem com as doações. A ação muito importante da Câmara Municipal é a política. Peço para que os vereadores que possam fazer um vídeo institucional nas suas redes sociais, publicar, divulgar, para ajudar a campanha a chegar a essas doações ao Rio Grande do Sul. Agradecer também a Cufa Guarulhos, através do presidente Tita, que está dando todo o suporte para que a gente consiga desenvolver uma bela campanha e ajudar quem mais precisa. Item 28. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação 98, 2024. Informações sobre a pavimentação asfáltica da rua Paranaguá, Cidade Soberana. Autor, vereadora Marcia Tasquete. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pernês com o estão e os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado em caminze. Item 29. Leitura, discussão e votação do requerimento de informação 99, 2024. Informações sobre as obras na Avenida Monteiro Lobato. Autor, vereador Rafael Costa. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em caminze. Pela, presidente. Questão de ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Pelo artigo 151. Pelo artigo 151. Peço aos vereadores que forem se inscrever pelo artigo 151 que usem o terminal. Eu vi que o vereador Marcelo Seminaldo se inscreveu aqui. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha nesta casa e pelas redes sociais, eu venho a essa tribuna para fazer um convite. No próximo dia 25, próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, o nosso presidente Lula vai estar aqui no Trevo de Bom Sucesso para fazer a entrega da obra, a inauguração, por fim, do Trevo de Bom Sucesso. Então, eu gostaria de convidar todos que nos acompanham neste momento, que queiram passar lá, dar um abraço, agradecer ao presidente Lula pelo carinho que ele tem pela nossa cidade, que no próximo sábado agora, no Trevo de Bom Sucesso, ali do lado do Sakamoto II, o presidente vai estar lá a partir das 10 horas da manhã, junto com o vice-presidente-geral do Alckmin também. Então, já convido aqui o Wesley Casaforte para fazer parte também, levar todo o time para estar junto conosco lá, para a gente poder fazer uma grande festa. O presidente Lula, que retomou as obras do Trevo de Bom Sucesso, estavam paradas há muito tempo, desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, está terminando também a Jacopê, então a nossa cidade voltou a estar aí na pauta nacional. Então, convido a todos vocês que quiserem estar presentes, no próximo sábado agora, às 10 horas da manhã, no Trevo de Bom Sucesso, ali na Alça, do lado do Poço Sakamoto II, vamos lá dar um grande abraço no presidente Lula e, junto com o nosso pré-candidato, Alencar do PT, fazer uma grande festa lá e tenho certeza que a população inteira vai estar para dar esse abraço ao nosso presidente, que tanto carinho tem pela cidade de Guarulhos. Era isso, presidente. Podemos esquecer de agradecer ao governador Tarcísio também, que, quando esteve no Ministério, aprovou os recursos para que o próximo presidente desse andamento. E hoje é realidade, aí eu trevo. Então, parabéns ao governador por todo o empenho junto ao presidente Bolsonaro. Pelo artigo 151, professor Romulo. Boa tarde, senhor presidente. Público dos acessos em casa. Então, eu quero reafirmar aqui, senhor presidente, que o Marcelo falou aí, espero que vocês prestem atenção, que o Marcelo falou aqui, a presença do presidente Lula aqui na cidade de Guarulhos, no próximo dia 25, lá no Trevo de Bom Sucesso, nós sabemos que o Lula sempre teve um carinho especial por Guarulhos. Veio aqui, meu senhor vereador, a Unifesp, foi o Lula que inaugurou, o Hospital Pimentas, que o Gute destruiu, foi o Lula que inaugurou. Então, o Lula está aqui dia 25 para inaugurar mais uma obra do governo federal, junto com o Alencar Santana, que é um deputado federal que é pré-candidato a prefeito da cidade de Guarulhos, é o único apoiado pelo presidente Lula, diga-se de passagem, que está aqui no dia 25, junto com o presidente Lula, Alencar, e todos nós, petistas, estamos lá. Eu acho que o PSB também vai estar lá, em função da presença do vice-presidente Alckmin. Então, nós vamos fazer uma grande festa para mais uma obra do governo Lula aqui na cidade de Guarulhos, porque quando tem grande obra aqui em Guarulhos, geralmente é nos governos do PT que acontecem, que são várias obras aqui, únicas obras grandes que não foi feita aqui em Guarulhos, foi feita pelos governos do PT. Só você analisar desde os Minha Casa Minha Vida, a Unifesp e o Hospital Pimentas, e diga-se de passagem, o Hospital Pimentas está sendo maltratado pela atual gestão do governo Gote. Pelo artigo 151, vereador Edmilson Souza do PSOL. Boa tarde a todos e todas. Eu iria poupar minha voz hoje aqui, mas vendo algumas falas aqui, eu acho que se faz necessário se estabelecer a verdade aqui. Eu queria até que o vereador Lauri prestasse atenção na minha fala, vereador, que eu vou aqui em menos de um minuto, colocar o que é a situação do Trevo de Bonsesso. Senhor presidente, senhores vereadores, se pegar os contratos, essa liberação aconteceu de o valor total no ano de 2013. A presidenta da República se chamava Dilma Rousseff, 2013. Foi feita a liberação, assinatura de convênios. Senhor presidente, ó. Só um minuto, o tempo está garantido. Peço aos vereadores Lauri e professor Rômulo que respeitem o orador na tribuna. O vereador Lucas Sanches, que faltou na sessão passada e veio com muita novidade, está ali contando em voz alta, atrapalhando a sessão. Peço que façam silêncio. Tem orador na tribuna. Posso continuar, senhor presidente? Por favor, vereador, está garantido o tempo. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava dizendo aqui que em menos de um minuto dá para a gente entender o que é a obra do Trevo de Bonsesso. 2013, vereador Lauri, só para a sua informação, foi assinado os convênios e a liberação do recurso. 2013. 2013. 2013, a presidência da República era exercida pela Dilma Rousseff, não era o Bolsonaro. Então, esse dinheiro foi liberado, e muito menos, ninguém nem sabia que era o Tarcísio. Ele estava em Copacabana, Ipanema, caminhando por ali nessa época. Ele nem sabia onde que era o Estado de São Paulo. Então, esse recurso foi liberado em 2013, para serem feitas as obras. E vou dar um detalhe aqui para a base do governo, até gostaria que o líder do governo pudesse vir aqui fazer a defesa. Tem uma curiosidade que talvez vocês não saibam. O projeto inteiro do Trevo de Bonsesso incluía as alças, nos dois sentidos, e a duplicação da Juscelino Kubitschek. Vocês sabiam disso? Para resolver o todo, a duplicação é fundamental. E, pasma, em 2013 o dinheiro foi liberado. Veio para a conta específica do convênio da Prefeitura. Sabe o que aconteceu com esse dinheiro da liberação, da duplicação? Quase 30 milhões de reais. O governo Guti, o atual prefeito, quando assumiu, ele refez os contratos e devolveu esse dinheiro para o governo federal. Devolveu esse dinheiro. Pela liderança do PSOL, senhor presidente. Falar pelo artigo 151, vereador Jorginho. Pela liderança, vereador Edmilson. O Jorginho vai falar hoje? Eu achei que ele estava sem voz, ele não falou na última sessão. Mas é muito bom ouvi-lo, vereador. Então, só para explicar aqui o seguinte, esse recurso foi devolvido, devolvido por incompetência do atual governo. Por falta de projeto do atual governo. É só pegar, viu, vereador Lauri? Faz o requerimento de informação e pede quais os convênios foram assinados em 2013 e quais convênios foram alterados e mudados no ano de 2017, que é o primeiro ano do governo Guti. Ou seja, ele não quis duplicar Juscelino. Devolveu o dinheiro porque não tinha equipe técnica para poder fazer o projeto de duplicação da JK, que é o que iria resolver uma boa parte dos problemas. Se vocês passarem lá, quem conhece a região, tem uma empresa chamada Duchas Corona, que está ali na margem. Vocês podem ver que foi feita uma desapropriação. Onde era Duchas Corona, tem uma desapropriação naquela propriedade, que é para poder fazer uma alça que ligaria diretamente com a JK. E o governo, esse atual governo, que não tem compromisso com a população, estava governando como governa até hoje pelas redes sociais, ao invés de estudar cada problema e verificar. Qual prefeito do Brasil devolve recursos? Qual prefeito do Brasil diz, olha, eu não quero esse dinheiro? Foi exatamente isso que aconteceu. Sabe por quê? Porque o prefeito Guti, nos seus primeiros anos de governo, sabe que ele tirou uma brilhante ideia? Vamos cancelar todos os contratos. Cancela tudo. Vamos começar do zero. E não funciona assim, porque tem serviço essencial. A crise que nós passamos de resolução de problemas de pavimento, de enchente, se deu porque ele saiu cancelando. Porque ele queria conversar, reconversar todos os contratos. E na gestão pública não se faz assim. Por que demorou para terminar as obras do céu? Porque levaram quase três anos para ele decidir que iam continuar as obras, que bastava finalização, tinha dinheiro em caixa para fazer, tinha dinheiro destinado. Então, quero deixar bem claro que essa questão do trevo, e aí voltando para o presidente, não existe nenhum centavo do governo municipal. Não existe nenhum centavo do governo do Estado. vocês podem dizer, ué, mas o Guti e o Tarcísio estão indo lá? O que eles estão fazendo? Por que eles falam tanto? Porque eles não têm o que entregar. Eles estão dizendo que a obra é deles, mas não tem. Se a obra fosse do Tarcísio, por que que já não inaugurou? Se a obra é dele, ele vai lá e inaugura a hora que ele quiser. Só fez live, vídeo e não cortou a fita. Por que que não cortou a fita? Porque a obra não é dele. Ou vocês têm alguma dúvida se a obra fosse dele, ele já não tinha feito? Ele já tinha terminado? Já tinha terminado. Não vamos aqui trabalhar achando que o Guarulhense é idiota, é imbecil. Não é. Não é. Simples assim. Se a obra está lá, a obra é minha, foi feita durante o meu governo, eu vou inaugurar a hora que eu quiser. O mais rápido possível para beneficiar a população. E não é o que está acontecendo. Não é estranho? O presidente Lula está vindo de novo a Guarulhos e vai inaugurar lá. E sabe o que vai acontecer? A presidência da República já está emitindo os convites para o governador do Estado e para o prefeito para participar. Porque aqui também não tem extras e nós não vamos convidar. Nós não queremos aparelhar a presidência da República. Diferente do governo anterior. Diferente do governo anterior, que ele não convidava quem ele não gostava. Porque ele se comportava à frente da presidência da República como se fosse algo pessoal. Como se fosse algo pessoal. Então se tem aquelas moedas naquele lago lá, não, manda retirar tudo. Eu não quero essas moedas. Mas não é dela. A primeira-dama foi lá e mandou retirar. E não se sabe onde se colocou. As joias que vieram, a mesma coisa. É a confusão para levar vantagem. Se cria confusão, se pode, não pode, para levar vantagem. Então gostaria só de deixar devidamente esclarecido. São recursos federais. Os contratos estão à disposição de todos esses vereadores. E vocês podem, a qualquer momento, solicitá-los. E, para encerrar, quero reforçar aqui o convite dia 25. O presidente Lula estará em Guarulhos para fazer essa inauguração do Trevo de Bom Cesso. Convidar todos os vereadores. É uma agenda articulada pelo deputado federal Alencar, do PT, que articulou e vem falando, conversando com o presidente. E teremos novidades lá. Não é só o Trevo. O presidente Lula vai anunciar mais novidades para Guarulhos no sábado. Vem muita coisa boa por aí. O nosso vice-presidente, companheiro Geraldo Alckmin, estará lá também. O Márcio é ministro. O Márcio França é ministro. Eu acho que é possível que ele esteja também. Oi? Vai ter lá uma festa muito bonita e um encontro com o presidente Lula aqui em Guarulhos de novo. Diga-se de passagem. É aquele outro inominável. Nunca veio a Guarulhos para bater um prego. Nunca. Nunca teve aqui. Quatro anos de presidência, nunca teve. Só sobrevo... Ah, ele teve em campanha, na Philips, que tratou mal um monte de vereador. Foi esse, seu Luiz? Aquele que os vereadores foram barrados, esculhambados lá? Esse eu lembro, ele teve. Para encerrar. Para encerrar. Ele veio aqui só para maltratar vocês e foi embora. Obrigado, seu presidente. Pelo artigo 151, vereador Jorginho Mota, do Agir. Obrigado, presidente. Boa tarde, nobres colegas. Obrigado, vereador Edmilson. O que é a Dengue, o que está acontecendo aqui na nossa cidade. Esse final de semana nós perdemos a mãe de três autistas. A Liliane, senhorine Serato, com menos de 50 anos de idade, deixou o marido com três filhos autistas por conta da Dengue. E está difícil. Muita. A epidemia está grande, a epidemia. E não tem o que fazer. Nós precisamos tomar uma posição certeira e não é brincadeira isso, vereadores. Vocês estavam falando agora, estava... Cadê a população aqui? Oi, Edmilson, cadê a população aqui para falar da Dengue, para falar das pessoas que estão pegando Dengue na cidade? Cadê o pessoal do PT que estava aqui para reclamar? Era só... Só estavam aqui por causa da Sabesp? Só estavam aqui por causa da Sabesp? Aliás, e o presidente, vou até fazer um protesto aqui. Aquele rapaz de direita que foi retirado aqui da galeria no sábado, é um absurdo isso. Porque eu acho que nessa casa todos podem manifestar a sua opinião. Todos nós podemos manifestar a nossa opinião pela liderança do AGIR. Pela liderança do AGIR. O Edmilson não está prestando atenção. Ele só presta atenção quando é a privatização da Sabesp. Aí ele presta atenção. Ou quando é a questão do trevo de bom sucesso. Que o trevo de bom sucesso já era para ter sido inaugurado há muito tempo. Agora vão vir a inaugurar. Deveriam ter vergonha de vir inaugurar o trevo de bom sucesso. Deveria ter vergonha. O Lula deveria ter vergonha de vir inaugurar o trevo de bom sucesso. O trevo do bom sucesso já está mais do que inaugurado. Por que o pessoal que estava atacando aqui, atacando as coisas, que inclusive acertou o martelo aqui na galeria, não vai lá acertar lá o ovo no presidente Lula? Não reclamou? Por que, Miguel, que você não reclamou? Eu estou defendendo o Miguel agora. Presidente, é sério o que eu vou falar. Essa casa, essa casa precisa se unir. Essa casa precisa se unir de verdade. A dengue está terrível. Está morrendo muita gente de dengue em Guarulhos. No Brasil inteiro. Então vamos aproveitar que o presidente Lula vem aqui. Presidente Lula, por favor, mande um, como é que ele chama quando fala de dinheiro, Lula? Como é que ele fala? É um... Manda um qualquer, Lula, aqui para Guarulhos. Manda um dinheirinho para Guarulhos para cuidar da dengue, presidente. O negócio está feio, presidente. Ele tirou 60 milhões da merenda? Então, nos ajude com relação à dengue. Olha, lamentável, vereadora Marcia Tasquete, lamentável ver uma mãe num caixão, uma mãe de um autista, de três autistas. Três. Uma mãe de três autistas, sem saber o que vai fazer agora com essas crianças. Porque essas crianças, a mãe fazia tudo pelas crianças. Agora está com o pai. O pai desempregado, um absurdo. Então nós precisamos... Vereadores, está na hora da gente... Passou da hora, vereadora, da gente erguer a cabeça e começar a ver o que realmente tem prioridade nessa cidade. Passou da hora da gente começar a olhar para o que realmente a população precisa. Eu vi aqui, eu vi toda a movimentação do mundo por conta da Sabesp. Eu vi toda a movimentação e todo o esforço, tanto da oposição quanto da situação. Então agora eu estou falando com a situação e com a oposição. Não estou falando só com a situação, não. Eu estou falando com os vereadores dessa casa. Esse ano é um ano eleitoral. Vocês querem se eleger? Vamos ajudar a população com relação à dengue. Se juntar todos nós, nós temos força. Um vereador sozinho não tem força, gente. E não adianta falar que a culpa é do governo, é municipal. Não adianta falar... Gente, nós todos temos que nos unir. População, vocês que nos assistem, por favor, tenham cuidado, usem repelente. Não deixem água parada, água acumulada, lixo, lixo nos córregos. Prefeitura, prefeito Guti, nós precisamos ajudar a população. Eu acho que todos nós temos que acordar, viu, vereador? Inclusive o senhor. Então, então, mas vamos começar a trabalhar, vereador. Não é só ficar lacrando nas redes sociais, expulsando o pessoal aqui de dentro da galeria, não. Dando mata-leão no pessoal, não, vereador. Vamos começar. Vamos dar o mata-leão na dengue, vereador. Entendeu? Não adianta trazer o pessoal para ficar falando au-au-au para o Geleia aqui, não, vereador. Tá, cadê o pessoal para falar au-au-au aí? Cadê? Não tem ninguém. Hoje a galeria está vazia. Sabe por quê, vereador? Sabe por quê? Porque Vossa Excelência, o Brinquinho, vários vereadores que trouxeram o pessoal, por que não traz aí para a gente cobrar a dengue? É, gritando com você, Danilo. Entendeu? Ah, o Rômulo. Cadê, Rômulo? Vamos lutar pela dengue aí, velho. Vamos lutar pela dengue, lutar... Isso, contra a dengue, contra a dengue, lutar. Oi? Contra a dengue, lutar para que a dengue não leve mais vidas. Vereador, vereador Seminaldo, muito triste ver a mãe lá, num caixão, os filhos chorando, sem saber o que vai fazer daqui para frente. Então, aí sabe o que acontece? Ó, eu não tenho nada contra os vereadores que foram para o Sul, para ajudar no Sul. Mas, ô, vereador Lucas Sanches, você quer ser prefeito aqui, cara. A nossa cidade aqui precisa de ajuda. De você como vereador, não é como candidato, pré-candidato a prefeito, não. O Tiago Surfista... Para encerrar, vereador. Para encerrar. O Tiago Surfista, também lá no Sul, né? Eu entendo, os irmãos do Sul estão precisando, mas o Guarulhos também está precisando, gente. Está na hora de nós, parlamentares, começarmos a olhar com olhar para a nossa cidade. Presidente, eu não consigo terminar a minha fala. Pela ordem, presidente. Vereador, já acabou o tempo, vereador. Pelo artigo... Pela ordem, presidente. Ô, presidente. Pela ordem, presidente. Presidente. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Presidente, eu não acabei a minha fala. Mas é que já acabou o tempo, vereador. Então, mas deixa eu só terminar a minha fala. Eu já tenho o tempo, vereador. Então, mas posso terminar a minha fala, vereador? Só um minuto, vereador. Para concluir, vereador. Muito obrigado, presidente. Boa tarde. Para concluir. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Pela liderança do União Brasil, senhor presidente. Então, pela liderança, vereador Geraldo Celestino. Eu vou falar pela liderança do... Mobiliza. Senhor presidente, senhores vereadores, A gente já tem um pouquinho de tempo aqui nessa casa E a gente vê os discursos, os vereadores colocarem a sua posição E quando nós somos, vereador Edmilson Quando o projeto Vereador Edmilson, estou falando com o senhor Quando nós somos votar a concessão Do Saia Sabesp Foi a mesma ladainha da privatização Protesto, críticas Não vai dar certo Estou entregando patrimônio público Mas a população quer ver solução Era vergonhosa Era vergonhosa a situação de água no município de Guarulhos Tinha bairro que era quatro dias sem água E um dia com água E a água chegava na madrugada A administração municipal vendia água A população de Guarulhos A população comprava água Pagava Pagava uma parte de ar Porque faltava muita água Só tinha ar no cano Pagava água E a administração não pagava o governo do Estado E foram acumulando Acumulando dívidas Acumulando dívidas Aí fizeram Algumas estações de tratamento É O macaco A banana comendo o macaco A banana comendo o macaco Fizeram as estações de tratamento E não fizeram os troncos coletores Não tratava nada de esgoto E a dívida aumentando Veio o projeto para a Câmara Vereador Juvan Nós votamos a concessão a Sabesp Em poucos meses Melhorou consideravelmente a distribuição de água na cidade Aumentou a vazão de água Fornecimento da Sabesp para Guarulhos Porque passou a ser Sabesp Começou a fazer a troca de algumas adutoras Que nós perdíamos em torno de 35% de água E eles achavam bonito Não Para que fazer a concessão a Sabesp Vereador Martelo Para que? Talvez Para ter mais uma estatal Para poder dirigir Para fazer as nomeações Aí quando nós falamos de privatização E quando eu passo na Via Dutra Há quatro meses Começaram a fazer grandes obras Vereador Fausto Miguel Martelo É empresa privada Você vai aqui no entronco da Fernão Dias Os viadutos já estão quase prontos Obras que começou há bem menos de um ano Em torno de cinco a seis meses Nós vamos um pouquinho mais para frente Ali perto da próxima salinha em Faramaluf O viaduto está a todo vapor a obra Você vai lá no Parque Secap Ou acessa o aeroporto que é horrível Que é a empresa privada que está fazendo A obra já está totalmente adiantada Aí vem um projeto Porque quem vai privatizar a Sabesp Quem gere a Sabesp É o governo do Estado Em parceria com 48% da iniciativa privada Aí vem aqui o discurso da esquerda O discurso da oposição Dizendo que a Câmara que está privatizando a Sabesp Nós participamos sim Porque nós somos o segundo consumidor do Estado Mas a responsabilidade do governo Da privatização da Sabesp É do governo do Estado É do Tarcísio E acertadamente está privatizando sim Porque vai melhorar o sistema Nós temos que trocar toda a rede de água de Guarulhos Que está podre Água indo para o ralo Era 35% lá atrás Hoje já caiu para 20% A perda de água no município Que é um absurdo 20% do consumo de água de Guarulhos Vai para o ralo Aí é fácil vir aqui e lotar a Câmara de População Para xingar os vereadores Para ameaçar Sindicalistas que vieram lá de outros municípios Protestaram aqui em Guarulhos Nem conhecia a Câmara Municipal Mas é importante a estatização Para alguns setores da sociedade É o atraso Eu acho que tem setores públicos Que não devem ser privatizados Mas algum setor de infraestrutura Tem que ser privatizado sim Tem que ser privatizado Porque vai baratear o custo Hoje o custo da obra pública É de 30% a 40% mais caro Do que a obra particular É isso mesmo Para concluir, senhor presidente É feita a licitação O segundo colocado O terceiro colocado Vai lá e recorre E a obra paralisada A obra não sai E a iniciativa privada É muito mais ágil E a questão da água Nós vamos ter as agências reguladoras Que vão fiscalizar Não vai ter aumento de água A hora que a empresa privada quiser Olha, eu vou aumentar a água Não é mentira Tem as agências reguladoras Como tem na Congás Que é uma empresa privada E nós também compramos o gás Aqui em Guarulhos Então é fácil fazer No discurso de esquerda É fácil fazer No concurso de Um concurso contra a privatização É fácil tentar colocar Na cabeça da população Que a água vai subir Para concluir, senhor presidente Então Tenho minha posição Tenho minha posição Não falamos aqui Durante o processo de votação Para não ajudar a oposição a obstruir Engolimos até o teto Cansado Não falar nada Só ouvi as críticas Agora é a hora de nós respondermos Pela liderança Do União Brasil Doutor Lárcio Santos Senhor presidente Caros colegas A todos que nos assistem Uma boa tarde a todos Senhoras e senhores Eu venho manifestar Especificamente Com relação ao trevo De bom sucesso A situação do trevo De bom sucesso Para nós Guarulhenses Sem exceção Independente De governo A, B, C ou D É algo Bastante Vergonhoso E eu falo Sem medo De estar afirmando Sem receio Porque foi uma obra Mal planejada Não por culpa Do governo federal Mas quem desenvolveu O projeto Do trevo De bom sucesso É uma obra Hiper superada E que nós Não temos passado Quase 10 anos Quase 11 anos Do início Daquela obra Querer nesse momento Comemorar algo Não acrescenta Nada para a cidade Não acrescenta Nada para a população Guarulhense Repito O trevo De bom sucesso Não é uma solução Para quem vive Naquela região Do bairro Dos Pimentas Região do Jardim Cumbica E adjacência Não vai ter solução Infelizmente Seja este Ou o próximo governo Vai ter um problema Por enfrentar Por conta De que lá atrás O projeto Que foi desenvolvido Para o trevo De bom sucesso Não contempla Ao contrário Das obras Que estão sendo Feitas na rodovia Presidente Dutra Como é Esta alça De acesso Que vai ter Aqui na rodovia Fernão Dias Uma obra Volumosa E que vai Demonstrar Como se de fato Faz uma obra E não A questão Do trevo De bom sucesso Começado Na gestão Do ex-prefeito Almeida Passando Pelo Atual prefeito Que não soube Conduzir Como deveria Aquela obra Porque passou-se Oito anos Praticamente Para encaminhar Parte da obra Porque A abertura Da Juscelino Kubitschek Até o Nagumo Não foi feito Um trevo Um terminal De ônibus Que deveria Haver Na região De bom sucesso Também não foi feito E pasmem Senhoras e senhores O pior De tudo isso É na região Do Jardim Kubica Ali onde Nós teremos O túnel Da Jacopêssego Ali nós Deveríamos Ter o acesso Para quem mora Na região Do Jardim Kubica A incompetência Do governo Guti A incompetência Do governo Guti Verador Leão Do Dourado Não permitirá Que os moradores Daquela região Tenham o acesso Para aproveitar Aquele retorno Isso sim É incompetência Se ele criticou Muito Quando esteve Vereador Nessa casa A própria obra Do trevo De bom sucesso E não soube Conduzir como deveria Até mesmo Melhorar a questão Do trevo Ele fez pior Porque no túnel Da Jacopês Quem mora Na região Do Jardim Otau A Jardim Kubica E os bairros Jardim Kátia Arapongas E outros bairros Ali na região Não terão O retorno Sob a rodovia Presidente Dutra Ali no chamado Jacopês Uma aberração Uma aberração Porque aquela obra Na minha concepção Ela deveria existir Para desafogar O malfadado Trevo de bom sucesso E não vai acontecer isso Então isso Para mim É incompetência Você ver Que algo está errado Lá no trevo De bom sucesso Você tem a oportunidade De atenuar o problema E não enfrenta o problema O prefeito Guti Através Dos seus secretários Simplesmente Referendou A proposta De obra E hoje Você vê O pessoal Os moradores O comércio Os estabelecimentos Da região Do Jardim Kubica Vão ficar Mais uma vez Entrangulados Naquela região Um grande absurdo Então isso não é Saber governar De fato Para a cidade Então nós não temos Infelizmente O que Comemorar Neste dia 25 Na verdade Está-se aí Querendo fazer Um ato político Mas que não vai Acrescentar Nada para a cidade Vai prejudicar A população Vai prejudicar A todos Porque esta obra Tanto do trevo De bom sucesso Como da Jacopês Deveria o prefeito Gutt Ter lutado Pelas melhorias E não simplesmente Falando especialmente Da questão Do Jacopês Deixar a obra Fluir do jeito Que está Deixando Aquela população Ali Represada Então Governo É eleito Para fazer O bem E lutar pelo bem Por toda a cidade E não fazer de conta Que a rodovia Presidente Dutra Não passa dentro Da cidade de Guarulhos Então nós não temos Nada que comemorar Seja com relação Ao trevo De bom sucesso E seja com relação A questão Da Jacopês O que está tendo aí É um discurso Político Mas que não agrega Nada para a cidade Não agrega Nada para a população Infelizmente Infelizmente Os governos Que se sucederam Não souberam Conduzir Essa obra Como merecia Prejudicando Os interesses Da cidade Muito obrigado Tendo em vista O término Do horário regimental Destinado ao grande expediente Passemos a ordem Do dia Presidente Pelo artigo 151 Questão de ordem Questão de ordem Questão de ordem Leandro Dourado Presidente Eu queria saber Que item Que a gente está discutindo Está em votação Passamos Acabamos de passar agora Para a ordem do dia Para o primeiro item Perfeito Presidente Para concluir Minha Questão de ordem É que eu estou vendo Aqui Eu estava na dúvida Se a pauta Essa pauta Essa pauta Ela tinha voltado Aqui para essa casa Porque hoje Eu estou vendo Alguns vereadores Como o vereador Geraldo Discutindo a questão Do Sabesp Na data de hoje Geraldo Deixa eu mudar Teu nome Geraldo Celestino Para Geraldo Barrichello Chegou um pouco Atrasado Vereador Para a discussão Então não adianta O dia Ter discutido Ter falado Da Sabesp Ficou Foi lá atrás Mas tudo bem Já que a Sabesp Não voltou Eu vou concluir Minha fala aqui Obrigado Engraçadinho Na verdade O vereador Geraldo Até tentou Falar Como outros vereadores Mas foi Impedido Pela militância Do Partido Dos Trabalhadores Pelo artigo 151 151 Vereador Martelo Boa tarde a todos Boa tarde Presidente É um prazer Estar aqui Mais uma vez Nessa sessão de Câmara Temos aí mais Sete meses Oito meses De mandato E acho que nós Temos que honrar Esses sete Oito meses Finais aqui E comparecer Em massa Nessa Câmara Municipal Para que os nossos Eleitores Possam votar Naqueles candidatos Que tentam A reeleição Isso é muito importante Eu queria aqui pedir Primeiramente Antes de falar De algum assunto Um minuto de silêncio Na morte Do meu amigo Manuel Dionísio Pelébio Zuteiro Amigo meu Amigo de muita gente Aqui Dessa casa Faleceu E peço a ele Um minuto de silêncio Que é um cara Que é um cara que sempre Participou da política Sempre Ao menos comigo Sempre caminhou Na minha vereança Todas as vezes Sempre me ajudando Eu estudava lá Eu estudava lá no Liceu Coração de Jesus Eu tinha 13, 14 anos E ele sempre vinha No horário Vinha fazendo companhia Para mim Trabalhei uma época Na seccional Aqui Tirava RG Até o meu RG O RG da minha mãe Foi tirado por ele Adorava futebol Ou seja Um guarulhense Merece os respeitos Peço ao senhor Um minuto de silêncio Que defira Um minuto de silêncio Defiro o pedido De vossa silêncio Um minuto de silêncio Presidente Pela ordem Questão de ordem Danilo Gomes Também gostaria De pedir um minuto de silêncio Para o nosso amigo Pereira Que faleceu Na sexta-feira Estendo Um minuto de silêncio As pessoas citadas aqui Presidente Queria pedir Um minuto de silêncio Para a mãe Para essa mãe Dos três autistas A Liliane Senhorini Que faleceu De dengue E também Para o Guilherme Que faleceu Também no sábado Vítima Cometido Pelo câncer Menino de 16 anos Partiu Cometido Pelo câncer Defiro o pedido De vossa silêncio Um minuto de silêncio A todos os citados aqui E meus sentimentos Obrigado 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 Estão quebrando agora. Coisa que era para ter feito há 30 anos atrás. E sempre deixa para depois, vem governo, sai governo. O próprio prefeito Guti tocou o trevo, aí parou. Na reeleição, falaram que ele não ia tocar, colocou umas máquinas lá, todo mundo lembra, se reelegeu. E as máquinas sumiram, e a conversa é a mesma. É o Guti, é o Eloy, é esse, é aquele, é todo mundo. E ninguém resolve o problema. Queria pedir aqui, vereador Seminaldo, pedir encarecidamente para o Alencar, segundo o prefeito, cortaram 60 milhões da verba da merenda escolar aqui para Guarulhos. Independente de partido, por que fizeram isso? Eu acho que o Alencar, como um brilhante deputado que é, pode chegar no presidente da República e reverter essa situação. Vamos esquecer a eleição municipal. Vamos realmente fazer aquilo que é de direito. Por que cortar 60 milhões agora? Segundo, o próprio prefeito me disse, o presidente Tiziano também confirmou o que está acontecendo, então peço para que o Alencar, como deputado de Guarulhos, que fale com o presidente nessa oportunidade, no dia 25, para que ele retorne o dinheiro para a cidade. Então, gente, vamos trabalhar um pouco mais sério aqui nessa casa. Não vamos inaugurar, reinaugurar, inaugurar, reinaugurar uma coisa que está há 30 anos enroscada. Espero que, com a vinda do nosso presidente Lula, que é o presidente da República, que ele resolva, que ele enxergue e veja que realmente aquilo não funciona. Acho que até ele está vindo meio que enganado o que está acontecendo. Espero que ele veja que você, Seminaldo, Alencar, Brinquinho, Rômulo, quem estiver lá, que peça a ele para realmente solucionar o problema e trazer dinheiro para a cidade, até duplicar Juscelino Kubitschek, até duplicar, que seja dinheiro federal, dinheiro estadual, pouco me importa. É atender aquela região que o pessoal só vai lá na época da eleição. É incrível. Outro dia, um amigo meu, um eleitor, disse, Martelo, o xerife pode ser pré-candidato a prefeito, pode se eleger, desde que perca por pouco lá nos Pimentas. Ou seja, o Pimentas é muito importante. Pimentas é muito populoso, tem muitos eleitores, todos nós, a maioria aqui, só se lembra dos Pimentas na época da eleição. Então, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, pelo artigo 151, o vereador Lucas Sanches. Boa tarde, presidente, vereadores, todo o público presente. Estou aqui para falar também sobre o trevo, quero concordar aqui com a fala do Miguel, do Martelo, referente ao trevo. Toda eleição é a mesma coisa, né? Chega o período eleitoral, já aparece pré-candidato a prefeito, falando que vai resolver o problema do trevo, e é toda vez a mesma história em todas as eleições. Mas não aparece ninguém para falar como que vai fazer para resolver o problema do trânsito. Porque é isso que as pessoas que moram ali na região e que passam pelo trevo querem saber. Eu não estou entendendo o que o presidente Lula está vindo fazer agora, inaugurar, cortar faixinha. Será que é cortar fita? Será que esses caras ainda não entenderam que a população que passa pelo trevo do bom sucesso continua travada? O governo do prefeito Guti não construiu um viaduto em oito anos de governo. A gestão do PT também não fez nenhuma obra significativa para a mobilidade urbana. Está na hora de a gente parar com esse discursinho, de jogar para a torcida, sem produtividade. Eu respeito muito aqui o vereador Jorginho Mota, que acabou fazendo uma fala aqui referente ao combate à dengue. Citou meu nome, estou aqui para responder. Respeito muito o vereador. Pediu aqui a união dos vereadores na luta contra a dengue. Quero dizer aqui, vereador, como você mencionou meu nome, que meses atrás eu já mencionei os números que é muito maior do que do ano passado, antes mesmo de ter um surto, e protocolei um ofício cobrando o prefeito Guti para que fizesse fortes campanhas de conscientização de casa em casa, para que fizesse a limpeza dos matos e já preparasse as estruturas de saúde. Aí você chega lá na UPA São João, você vê uma tenda como aquela que não está preparada para tratar as pessoas em caso grave. Então quem chega na UPA e é caso de dengue, quando é grave ela vai até a tenda, depois volta da tenda para a UPA São João. Então você vê que o governo, o prefeito, não se preparou. Então vereador, eu gostaria que você cobrasse com essa mesma energia que têm cobrado os vereadores e me cobrou nominalmente, que cobrasse o prefeito, que é quem pode resolver e tem que se antecipar. O prefeito Guti não se antecipou no caso da pandemia, não se antecipou aqui agora no caso da dengue, e a gente vê que os prefeitos, os gestores esperam colapsar o sistema de saúde... Para concluir, vereador. Para concluir, presidente, para resolver o problema. Ao invés de a gente discutir aqui o problema e as soluções, que ficam fazendo discursinho para jogar para a torcida, está sendo assim com a dengue, está sendo assim agora em relação ao trevo do bom sucesso. Por que ninguém discute aqui o trânsito? O que as pessoas querem saber é o que vocês vão fazer, o que o prefeito vai fazer para resolver o problema do trânsito, porque quem passa pelo trevo de bom sucesso não aguenta mais ficar travado ali e vir presidente para cortar fitinha. não vai resolver o problema do trânsito, que é o que as pessoas que passam pela região querem saber. Obrigado, presidente. Pelo artigo 151, vereador Wellington Bezerra. Questão de ordem, Romulo. Mas eu tenho uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Eu queria saber, de acordo com o regimento interno, qual é o tempo de fala do artigo 151? Dois minutos, vereador. Dois minutos? Pela liderança do partido é um tempo e assim vai. É porque eu vi aí, não sei qual o critério, o Lucas Sanchos, ou o Lucas Sem Chance, ficou mais de quatro minutos falando. Eu acho que também, o Martelo falou por outro artigo, e isso aqui eu estou perguntando pelo 151, o artigo 151, que é estranho. Eu achei que o Lucas Sanchos estava falando e você estava gostando, porque estava falando mal do governo Lula. Porque vocês, pelo que eu saiba, ou a informação de bastidores, o Lucas está aí na base do governo Guti, que antes batia tanto no governo, eu não vejo ele subir aqui e falar do governo Guti. O que é que não faz um acordo político? A luta pelo Bolsonaro, pelo apoio do que é inelegível, não vai ser candidato a nada, mas tem os votos deles. Então, está aí o Lucas Sem Chance, porque o governador e o PL já colocaram ele de descanteio. Já não tem mais chance, mas pode ser, porque eu acho que é importante ser candidato, fala para ele ser candidato mesmo, porque é bom ser candidato, não desiste, força, que nós queremos ser candidato aí, criando uma alternativa para a direita oportunista, que é oportunista, porque eles são oportunismo, ele chega na hora do bem bom. Mas eu vou falar pela liderança depois, seu presidente, porque eu quero dar uma resposta, porque eu acho que o Lucas nunca passou a não ter bom sucesso, ele só fica dentro do estúdio de internet fazendo vídeo. Questão de ordem, presidente. E agora está mais sem chance, porque eu estou vendo aqui o vereador Edmilson com a cor do PT, Alencar, azul. Então está ficando cada vez mais sem chance. Qual a questão de ordem, vereador Benquim? Eu gostaria de solicitar a cópia dos requerimentos dos itens 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, até 24 e 29. Defiro o pedido de vossa excelência, assim que a Câmara Municipal receber. As respostas encaminharemos ao gabinete de vossa excelência. Pela ordem, seu presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza. Solicito que encaminhe ao gabinete deste vereador os requerimentos de número 2, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, o 15 também, 21, 22, 23, 24 e 29. Defiro o pedido de vossa excelência, assim que a Câmara Municipal receber a resposta dos requerimentos referidos, encaminharemos ao gabinete de vossa excelência. O vereador Wellington Bezerra, pelo 151. Vamos permitir que o vereador Romulo conclua a sua fala pela liderança que está inscrito aqui. Então, pela liderança, vereador Romulo. Obrigado, senhor presidente. Vou continuar aqui a minha fala, senhor presidente, porque quando chega na época de eleição, a população, o candidato ou pré-candidato, fica tudo oriçado. A questão do termo bom sucesso, eu moro lá, passo lá, sei o que acontece lá, e o problema da mobilidade não se dá só em torno do termo bom sucesso, o problema da mobilidade é, principalmente na região do Pimenta, como toda. Então, eu lamento o Lucas Sem Chance vir aqui ficar querendo crescer em cima do PT, que é o que eles fazem. O MBL e a história deles foi isso. O dia que o PT acabar, eles acabam juntos, morrem juntos, porque eles não têm uma plataforma, não têm um discurso próprio, um planejamento próprio. O planejamento é o anti-PT. É isso, é o que o PT propõe, eles falam que não dá. Então, como eles não têm uma proposta, o que eles fazem? Eles ficam na internet, no estúdio, fazendo vídeo, inclusive vídeo de boa qualidade, e mandam reproduzir, aqueles tiozinhos de WhatsApp, ficam reproduzindo, e você fica recebendo aqueles vídeos de qualidade, de bem estruturado, mas sem conteúdo. Não tem conteúdo, não tem nada para apresentar para a população, meramente falando do PT. No início do ano, eu fui lá na região da Ponte Grande, fui chamado lá para resolver os problemas de creche, porque tem um problema grave de creche, e lá também tem fila de creche. Aí eu falei, pô, procura, porque eu estou com muitos problemas para resolver na região do Pimenta, na região do Bom Sucesso, problema de falta de vaga de creche. Porque tem um vereador, procura ele, que é bom vocês terem uma relação com o vereador. Fala assim, nós não conhecemos o vereador daqui, porque o vereador daqui, ele não sai na rua, ele só fica na internet, ele não tem relação com o público. E isso é ruim para nós, isso é ruim para o vereador. O vereador tem que falar com a população, maçar barro, conversar com o povo, não é ficar mentindo na internet, mentir que usa bicicleta, e aqui no estacionamento é um carro grande que está lá no estacionamento, não é uma bicicleta. Então, tem que parar esse negócio aí, você tem que parar de ficar falando do PT, vai criar programa de... vai criar alguma coisa, rapaz, para trabalhar, vai trabalhar, rapaz. Vai criar um projeto de bairro lá, vai criar um projeto de... um projeto que vai criar uma relação, uma relação de trabalho na sua comunidade. Qual a demanda que tem no seu bairro? Qual a demanda que tem no seu bairro? você cria... Eu sou professor, eu sou professor, eu sou professor. O que eu sei bem? É entendo do assunto, eu entendo de pedagogia. O que eu faço? Eu faço um trabalho que minha profissão me requer fazer um trabalho de qualidade para a comunidade. Eu te dou uma sugestão, que eu não sei qual a sua profissão, que você tem, parece que nunca trabalhou na vida. Então, tem que parar, tem que parar com esse negócio, de ficar que nem papagaio lá, repetindo o que a população, o que pessoas querem, falando, ah, é o PT, ah, não sei o quê, ah, que o Trevo de Bom Sérgio. Você nunca passou pelo Trevo de Bom Sérgio, rapaz? Nunca foi lá. Eu moro ao lado do Trevo de Bom Sérgio, eu moro ao lado, há muitos anos, passo lá há muitos anos. É essa demagogia sua aí, esse discurso de MBL, que só vem aqui ficar provocando, provocando os vereadores, criando problema para vereadores, para poder bater em vereador, para depois espancar ele, e ele sair e colocar na internet. Então, vocês têm que parar com isso. Então, aí eu dou uma sugestão para você, eu dou uma sugestão para você. Olha, nem o MBL te quer, viu? Está lá o cara do MBL falando que você não é do MBL. Nem o MBL te quer. Não, deixa ele falar, porque ele é bom, ele está falando que ele é do MBL, e o Lucas não é do MBL. Quer dizer, nem o MBL quer ele. Você imagina como é que está a crise, viu? Se o PL, o PP não te quis, você imagina o MBL, na crise está feia. É isso, seu presidente. O vereador Edmilson, ele já tem costume de tirar manifestantes. Tem um apelo aqui da Câmara, nomear a DOC GCM da casa para tomar providência. Wellington Bezerra, pelo artigo 151. Pelo artigo 151, vereador Lauri Rocha. Bom, boa tarde a todos. Me dirijo hoje especialmente a você que está em casa, porque nas sessões passadas não dava para falar. Então, hoje vim aqui para justificar o meu voto. Aliás, já digo ao Rômulo que ele falou a mesma coisa. Fala demais, mas também não tem conteúdo nenhum. Não aguento. Cada hora fala de uma coisa. Ó, discordo do vereador geral. O Rômulo está me atrapalhando, não estou escutando, presidente. Está uma confusão aí danada. Queria que o meu tempo... Suspendo o trabalho por um minuto, só para resolver o impasse aqui atrás. Reaberto os trabalhos, com a palavra vereador Lauri Rocha, pelo artigo 151. Retornando. Volta para o seu lugar, Rômulo. Bom, novamente, me dirijo, dou boa tarde novamente, me dirijo a você que está em casa, para justificar o meu voto com relação à privatização da Sabesp. Primeiro que eu discordo do vereador Geraldo, quando ele diz que em alguns setores, eu sou a favor de todos os setores serem privatizados. É só olhar os países... Está atrapalhando aqui, por favor. É só olhar para os países na qual são privatizados e ver o grau de desenvolvimento deles e ver os que não são, que são estatizados. Rômulo, daqui a pouco, vão comprar a peruca sua com dinheiro público. Fica quieto aí, por favor. É o seguinte, defendo a privatização à população, ô presidente, não dá, mano, não dá, não dá. Suspendo os trabalhos por mais um minuto. Reaberto os trabalhos com a palavra vereador Lauri, pelo artigo 151. Agora sim, vereador. Não tem mais ninguém aqui atrás. Quer dizer, chegou... Só um minuto, vereador, só um minuto. Pelo artigo 5. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Bom, como eu havia dito, eu sou a favor da privatização, mesmo porque tudo que foi falado aqui, o povo, ele não quer saber se a água é privatizada ou não. Ele quer saber se a água chega na casa dele. E, quando eu assumi a vereança nessa cidade, a água não chegava na casa dele. Muito menos esgoto se tinha tratado. Se tinha 3% de esgoto tratado. hoje, hoje nós temos em torno de 40%, e que é muito pouco ainda. E o povo também vai reclamar disso, porque é muito pouco. Hoje, nós votamos a privatização de um órgão que, na prática, 49% dele já era da parte privada. Vai ter agora 80%, isso não vai mudar nada para a população. Então, como eu não poderia, como eu não conseguia justificar meu voto, estou dizendo para vocês, populações de Guarulhos, a água na casa de vocês vai chegar, com certeza, e mais barato. Com a palavra, vereador Geleia, protetor, pelo artigo 151. Questão de ordem, Edmilson? Só um minuto, vereador. Questão de ordem, vereador Edmilson. Qual a questão de ordem, vereador? A minha questão de ordem é o seguinte, eu ouvi atentamente o vereador Lauri, falando aqui que ele é a favor de privatizar tudo. Senhor presidente, se um vereador nessa casa quiser privatizar o seu gabinete, ele pode? Não, vereador, isso não é questão de ordem, vereador. Não. Não é questão de ordem. Tem no regimento a possibilidade? Não, vereador. Não, então é questão de ordem porque o regimento não prevê, senhor presidente, eu gostaria de concluir. Para concluir, vereador. Senhor presidente, eu só estou dizendo isso porque é o seguinte, quando o vereador Lauri falou só a favor de privatizar tudo, vereador, vai lá na tribuna e diz que Vossa Excelência é a favor, por exemplo, de privatizar as unidades de saúde de bairro para pôr uma empresa. Melhor falar, é mais claro, mais evidente. Por que eu estou dizendo do gabinete? Se a privatização fosse tão boa como o vereador Lauri está dizendo, os nossos gabinetes todos aqui a gente faria concurso público. Concurso público. Aqui, nós temos o nosso gabinete, nós vamos contratar engenheiro, arquiteto e tal por concurso interno público para poder selecionar. Então, ou seja, não é bom que a gente jogue para a torcida, vereador. Vossa Excelência poderia até dizer, olha, tem setores que andaram melhor com a privatização. Eu discordo, mas seria um bom argumento. Agora, dizer que é a favor da privatização de tudo, eu acho que é um verdadeiro absurdo. Era só isso, presidente. Velo artigo 151, vereador Geleia Protetor. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bem, vim novamente aqui, eu não ia subir aqui, mas eu vejo muita gente falar do trevo do bom sucesso. E eu vi aqui o vereador Marcelo e o vereador Edmilson convidando todo mundo que se encontra aqui vai na inauguração do trevo. Eu queria saber se nesse convite também, vereador Edmilson, se esse convite também está, o MBL também está convidado para estar lá dia 25? É só uma... Ah, então está bom. Então o MBL está convidado também, mas está presente na inauguração. É isso? E só para completar, Lucas, você é do MBL ou não? É uma pergunta que todo mundo quer saber. Então é isso, senhor presidente. Lembrando a todos os integrantes do MBL que o vereador Brinquinho estará presente na inauguração do trevo. Vereadora Janete Rocha Pietá pelo artigo 151. Por favor, vereadora, com a palavra. Olha, eu me inscrevi pelo artigo 151 para responder algumas questões. A primeira questão, eu fico muito sensibilizada que a dengue já está grave na nossa cidade e foi a primeira cidade que teve dengue, o vereador que veio apelar para o Lula olhar para a questão da dengue. Desde fevereiro, isso ocorre. Dizer para o vereador que em fevereiro o presidente Lula criou o COI, que é o Centro de Operações de Emergência, que repassou em fevereiro 23 milhões para vários estados e em março mais de um bi e meio para emergências. Então, por favor, quando o vereador vier aqui na tribuna, eu estou cansada de ouvir falas vazias e que não é a verdade. Então, em relação à sua questão, o presidente Lula tem feito muito pela dengue e vários... E aí tem um ofício meu que na UBS disseram para algumas mulheres que não tinha vacina para bebês até 15 meses, dizendo que o culpado é o Lula. Mentira! Porque o presidente Lula no sistema SUS, o nacional repassa para o estadual que deve repassar para o municipal. Então, chega de... Eu gostaria que os vereadores tivessem um pouquinho mais de leitura antes de vir falar. E aí, eu considero que é grave, falei várias vezes aqui e ninguém... Só agora? Ó, é farsa. Pela liderança da rede, senhor presidente. Pela liderança da rede, vereadora Janete. Pela liderança da rede, eu vou querer tratar sobre a questão do trevo. Ora, primeiro, eu, como deputada federal, participei efetivamente no governo Eloy Pietá, conversando com a ministra, naquela oportunidade, Dilma, para repasse de verbas para essa questão. Não é verdade, vereador, que disse que só faz propaganda do xerife que não é xerife de nada, que o Eloy não fez nada. além de começar a trazer verbas para cá, se você que passa lá, deve saber que antes, ali naquele trevo, tinha moradores em comunidade. Quem é que tirou formando o bairro do Jardim Fátima para começar as obras? Então, por favor, se você tem candidato, defenda-se de candidato, mas não venha dizer que não fez nada, porque nada fez quem não é prefeito, porque quem é prefeito é que tem a caneta orçamentária. E aí eu posso dizer que o GUT não fez nada, perdeu dinheiro. Agora, vem aqui me responder. Digo mais, nós, como deputada federal, eu era chamada Janete Jacopêssego Pietá. Fui a única deputada federal que consegui verbas para aquele trecho que a gente chama de Jacopêssego. O prefeito atual, que é um desgoverno, falou que é ele, não é ele nada, sabe? E foram verbas federais trazidas desde o governo Eloy, o governo Almeida, eu como deputada, para que aquilo agora possa continuar. Então, falar que é nada, por favor, vocês respeitam. E eu não vou admitir que se fale isso. Agora, em relação ao GUT, eu posso dizer que ele pintou lá o Bosque Maia, que ele fez o chafariz do Bosque Maia, que ele destruiu o sistema de saúde com a gerir. Que quem é que indicou a gerir? Seu candidato, xerife. Então, quero também dizer, parem de brincar sobre a questão do trevo de bom sucesso. O trevo de bom sucesso não era somente fazer aquele acesso. senhor não dou a parte nenhuma. Para me dizer que o Helói Petal não fez nada pelo trevo de bom sucesso. Absolutamente nada. O que é isso? Garante a palavra. Está garantida a palavra do senhor. Olha isso, senhor presidente, desliga o microfone. É isso mesmo. Aí está certo. Está certo. Vai para o seu lugar. Vai para o seu lugar aí. Então, vai para lá mesmo. Daqui a pouco fala, Vossa Silência. Então, em segundo lugar, guarda meu tempo aí. Eu pedi a parte. Não, eu não permiti. Desliga esse microfone. Desliga. Está garantido o tempo de Vossa Excelência. mas o tempo está contando. Ah, agora, mas o tempo que ele descontou. Bom, eu ouvi e fiquei quieta. Então, parem com essa brincadeira de querer perder a parte e me atrapalhar. Hoje, os seus tempos que vocês têm, vereadores que vêm aqui só fazer propaganda do seu candidato. Em relação ao trevo, eu quero dizer que o governo Dilma trouxe mesmo verba para Guarulhos. E... Não, pode ir. Olha o trevo de bom sucesso. Ô, presidente, olha, eu não consigo falar. Isso aqui é o quê? Será que eu tenho que gritar para ser ouvida? Para de molecagem. E o que eu falei, eu não retiro. Suspendo os trabalhos por um minuto. Reaberto os trabalhos. Com a palavra, garantindo a fala da vereadora Janete. Tem mais um minuto, vereadora. Tinha menos, mas a gente garante um minuto para a vacilência. Fui atrapalhada várias vezes. Então, eu quero dizer que dentro do plano de construção ali do trevo, tinha não só a duplicação da Jacop... da Juscelino Kobitschek, como também tinha a construção de um terminal ali em bom sucesso. nada foi feito. Agora, esses vereadores que são bases do GUT, vem aqui explicar por que o GUT devolveu o dinheiro. Isso não explica. Vem aqui explicar por que é que ele segurou o dinheiro da Caixa Econômica Federal da Jacopêssego até agora. Até agora para dizer que fez alguma coisa. Entende? E se é para bagunçar, então vamos bagunçar. Agora, quando vier aqui em cima, fale com propriedade, mostre números que vocês não têm capacidade de fazê-lo. com a palavra, vereador, questão de ordem, vereador, só um minuto, vereador, Geleia, questão de ordem. Presidente, só gostaria de saber da Vossa Excelência, quem é o presidente da Comissão do Meio Ambiente, presidente? Vereador Edmilson Souza do PSOL. Presidente, só para terminar para concluir a minha questão de ordem. A questão é um... Vereador Edmilson, Vossa Excelência como presidente não vai acreditar. A senhora Juliana, diretora do DEPAM, ela fez um bonitinho de ocorrência contra esse vereador, sabe por quê? Porque eu falei que ela é corrupta, que ela é incompetente, que ela só faz maracutaia. E alguma mentira que eu disse aqui? Agora eu sou obrigado, né? O Ministério Público já vai apurar o... E você acredita que essa mulher teve essa capacidade? Ela não explica o que ela faz com a ambulância do DEPAM. Ela não explica o que ela fez com a ambulância do DEPAM. Ela tem que explicar o favor que ela fez para aquele laboratório particular. Então, se existe um lugar que existe corrupção, ah, sim, estou falando e provo. é no DEPAM. No governo Gulte tem sim, no DEPAM. E eu não vou retirar e uma. Na onde quer que eu falei, não falei mentira. Eu desafio essa senhora a provar que é mentira. O vereador Leandro Dourado também recebeu vários materiais que eu recebi. Diz que a gente está mentindo, vereador. Só a gente falar uma verdade. agora, se para falar a verdade, você é processado, eu tomo esse processo, mas não retiro uma palavra que eu disse dessa senhora. Juliana, corrupta. Questão de ordem, vereador Danilo Gomes. Presidente, só para justificar a ausência do pastor Anistaldo, vereador pastor Anistaldo, motivo partidário. registrado. Pelo artigo 151, vereador Maurício Brinquinho. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, todas que estão nos assistindo pela TV Câmara, aqui presentes e pelas redes sociais. Eu realmente, tem dias que eu chego aqui, eu fico pasmado com todas as questões que aparecem aqui. E as pessoas parecem que se esquecem do que fazem ou começam a ter ideias mirabolantes. Gostei da palavra do Geleia agora que falou que no governo Guti, o vereador Geleia falou que no governo dia, abre aspas, o vereador Geleia disse que no governo Guti tem corrupção. Então, assim, o governo Guti, segundo o vereador Geleia, tem corrupção. E aí a gente começa a ver os historiadores aqui falando de uma coisa, de outra, que sempre teve problema no trevo de bom sucesso, mas os vereadores que já foram deputados, que já foram presidentes de Câmara e nunca fizeram nada também, estão do mesmo tamanho. Além de que, tem que entender que a questão da educação, vereador Martelo, foi o ex-presidente que não pode mais se eleger, Bolsonaro, que fez isso. E o presidente Lula agora está tentando resolver o problema. É a lei do presidente Bolsonaro. E o presidente Lula tem ido em tudo quanto é lugar do país, Marcelo Seminato, para ajudar as pessoas, independente de suas bandeiras, independente de qualquer coisa. E aí eu vejo uma grande questão aqui. As pessoas com ciúmes porque o presidente da República vem na cidade de Guarulhos. Porque o Bolsonaro não veio, o Temer não veio, nenhum presidente veio. Os presidentes que vieram na cidade de Guarulhos, Marcelo Seminato, foi o presidente Lula e a presidenta Dilma. E sempre tiveram uma atenção e um carinho com essa cidade. Presidente, para mim não ter problema falar pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Pela liderança do Partido dos Trabalhadores, vereador Maurício Brinquinho. E eu acho, sinceramente, que os vereadores, vereadoras, poderiam aproveitar esse momento. Só um minuto aqui. Os vereadores e vereadoras poderiam aproveitar esse momento, assim como a população vai aproveitar e vai poder chegar perto do presidente Lula e vai poder conversar com ele, vai poder pedir pela cidade, ao contrário dos outros governos, que nós nunca chegamos perto do presidente. E o presidente também nunca ia vir em Guarulhos. Sabe por quê, vereador Marcelo? Porque não tinha lugar para andar de jet ski. Se tivesse um lugarzinho para ele andar de jet ski aqui em Guarulhos, ele vinha. Em Nazaré ele ia, agora aqui não. E é por isso, o presidente que nunca se incomodou com a saúde, um presidente que nunca se incomodou com a educação, como Jair Bolsonaro, foi ele que tirou o dinheiro da educação e que hoje o presidente Lula está lutando para trazer tudo de volta. Que é o presidente também da história do Brasil que mais se preocupou com a educação, que mais se preocupou com a saúde, que mais se preocupou com as pessoas. É isso, independente do partido, e ele é do PT, sim, é do Partido dos Trabalhadores, fundador. Então, eu vejo que as pessoas ficam com muito, alguns vereadores, vereadoras, ficam com muito ciúmes, porque aqueles que eles defenderam aqui nunca compareceram na cidade. Não tem nada de obra na cidade que foi feito por esses que eles defenderam. A gente não, a gente tem muita coisa para falar do presidente Lula e de todos os nossos governos petistas nessa cidade. E que, em breve, Deus abençoar, nós voltaremos a fazer cada vez mais por essa cidade. Gostaria também de falar que existem vereadores aqui que estão precisando ir para a academia, vereador Marcelo, vereador Edmilson, estão precisando ir para a academia. É porque eles estão com os glúteos moles. Os glúteos, glúteos, os glúteos moles. Não é porque quando foi a discussão da Sabesp, não teve um que teve coragem de falar. Ah, é porque ninguém deixou, porque não sei o quê. Mas como não deixou? O Geré falou, o vereador Geré falou, o vereador Romildo falou. Né? Aí hoje, que aqui está tudo sossegado, está tranquilo, que eles atropelaram e depois a cidade vai ver como foi a como essa privatização da Sabesp, essa autorização dos vereadores dessa casa para a privatização da Sabesp vai ser ruim para a população. E aí saíram na fotinha, lembra que eu falei que ia sair na fotinha? Aí saíram na fotinha, aí estão tudo bravos aqui. Tudo bravo, vereador Romulo, porque saíram na fotinha. mas vamos, a Câmara podia abrir uma academia aqui para os vereadores para mudar esses gútios moles, os gútios moles, porque quando está a galera aqui para conversar, a população, é incrível isso, né? Eu, um pouco antes de chegar, eu estava ouvindo a TV Câmara e eu escutei o presidente falando que a militância do PT estava aqui. não, não era só a militância do PT, não, estava a militância do PT também. E eu tenho muito orgulho disso, mas estava a militância dos movimentos sindicatos, dos movimentos sociais, estava a população todinha aqui e falando sobre isso. Então, por isso, hoje apareceu os ex-covardes, não sei se existe ex-covarde, mas hoje apareceram ex-covardes para falar, para defender a Sabesp hoje, né? E, para deixar agora os nervosos mais infartados, eu venho aqui novamente reforçar o convite para o dia 25, o presidente Lula estará em Guarulhos e toda a população é bem-vinda. Mais uma vez. E ele vai vir aqui trazer boas notícias, se é sobre o TV, se não é, se é... Vamos lá que vê. A população está em toda a liberdade de lastir. A gente não esconde o presidente Lula. É o contrário do que vieram o governador da... Hoje o governador Tarcísio veio, eu não vi um, um, uma pessoa da população lá presente, só ele andando junto com o mentiroso do Gute e com o outro mentiroso também, que é o Jorge Wilson, que não é consumidor, não é xerife do consumidor, porque não veio aqui defender a Sabesp, não veio aqui defender a população. Não. Nós estamos ali, estaremos ao lado do presidente Lula, maior estadista do mundo, vivo hoje, e estaremos do lado dele e a população também e todos que quiserem ir lá e conversar e pedir para o governo Lula. O Lula diz isso, peçam, peçam porque a gente tem, a população tem que pedir para a gente poder fazer. Então, peçam. Peçam porque o Lula, ele consegue descobrir arroz aonde os sulistas esconderam. Incrível. mas o Lula consegue tirar até arroz de sulista. Obrigado. Pelo artigo 5.1, vereador Lucas Sanches. Questão de ordem, professor Romulo. Senhor presidente, existe alguma cláusula no regimento interno ou na lei orgânica que obriga os vereadores a investigar corrupção no executivo quando o vereador acusa a corrupção? No regimento não, vereador, mas... Na lei orgânica? O cabe fiscalização do vereador, caso tenha alguma denúncia, algo, ele pode formalizar na Câmara Municipal ou no Ministério Público, nos órgãos cabíveis, porém, se houver calúnia, difamação, ele também responde sobre esse quesito na questão criminal. É porque a minha preocupação é que o vereador Gelé, desculpa eu dar continuidade, que o vereador Gelé fez uma acusação de corrupção, e aí, como ele falou claramente que há corrupção no governo Gutt, lá no DEPAM, aí todo mundo fica calado e dá a impressão que a gente não vai fazer nada, a gente não vai investigar, não vai saber o que realmente aconteceu. então todos nós ficamos coniventes com o problema, aí fica uma conivência, que o vereador falou na tribuna e os vereadores se calaram. Vou deixar bem claro aqui que eu não estou conivente com isso aí, vou também, vou investigar, talvez, o vereador Laércio, que é jurista, que pode explicar melhor sobre essa questão, porque eu não estou conivente com isso aí, vou atrás disso aí, então eu acho que é preocupante isso aí, a gente tem que ir para cima e investigar o assunto, não ficar só no que o Geleia falou aqui na nossa tribuna. Muito obrigado, seu presidente. Vou falar só desse assunto. Pelo artigo 151, vereador Lucas Santos, questão de ordem, vereador Edmilson. Não, senhor presidente, eu vi que tivemos aqui uma movimentação de esvaziamento do plenário e eu gostaria de saber se tem coro, seu presidente. Eu vou garantir a fala do vereador Geleia? Presidente, só questão de ordem, só, só para falar... Questão de ordem? É questão de ordem. Qual questão de ordem, vereador? Presidente, só que eu vi agora o vereador, só respondendo o vereador rapidamente, vereador, esse caso... Não, é questão de ordem, vereador, senão vai me atrapalhar aqui, por favor. Questão de ordem, doutor Lárcio Santos. Eu estou escrito, senhor presidente, para falar pelo artigo 2º. Nós vamos fazer contagem de coro, se for questão de ordem, eu vou garantir. Alguém mais, questão de ordem? Então, teve a solicitação aqui do vereador Edmilson. Contagem de coro, visualmente, não há coro para continuar os trabalhos, dobro encerrado a presente sessão. Boa tarde, foi encerrada agora a 26ª sessão ordinária aqui da Câmara de Guarulhos, e hoje, durante o grande expediente, foram aprovados 29 requerimentos. Durante a sessão, os vereadores também discutiram a inauguração do Trevo do Bom Sucesso e repercutiram a sessão do último sábado, quando foi aprovada a adesão do município à privatização da Sabés. Além disso, no dia de hoje, o presidente da Câmara anunciou uma campanha de arrecadação de água potável para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. Essa campanha de arrecadação é feita em parceria com a Central Única das Favelas, a Cufa, e quem quiser doar água pode vir até aqui à Câmara, na Vila Augusta, e fazer a sua doação dentro do horário de expediente normal da Câmara, que é das 8 da manhã às 6 da tarde. Bom, a gente vai encerrando então essa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na próxima sessão na quarta-feira. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Obrigada.